No meu vídeo sobre Reanimator, eu quis imitar um pouco o visual do cientista do filme. E uma coisa que não poderia faltar, obviamente, é a sua fórmula reanimadora. Pra criar a fórmula do filme, eles usaram o líquido desses bastões luminosos de festa, que é a mesma coisa que foi usada até pra fazer o sangue do predador. Mas enquanto eles usaram cerca de 9 mil bastões no Reanimator, por sorte, eu precisei de bem menos. Eu só precisei de 3 bastões e um pouco da ajuda da própria iluminação do vídeo. E felizmente, ó, deu bom. Se você curte Reanimator, passa lá no Central Pandora pra conferir o vídeo. E continuem com a gente pra mais entretenimento de todas as galáxias.